A neve e morta é um tchão! Mais uma vez, enviamos minha máquina de guerra para trazer combustível, vazio a gasolina e munição para fazer a barba. Eu sou seu reventor, entra na minha mão, que vocês se retiram das cinzas deste mundo. Pai, sabia disso? Sua garota não está indo para a vila gasolina. Ela está saindo da estrada. Foi para território hostil. Onde ela se está levando? Aê, palmas!